Jason Patrick, categoria mais 120 quilos, a representar Santiago Norte e Conceição Fernandes, na categoria 84 quilos da Ilha do Fogo, triunfaram no Campeonato Nacional de Powerlifting, que ainda contou com a participação de atletas de Santiago Sul, competição que decorreu no pavilhão Vava Duarte, na cidade da Praia. A competição nacional de powerlifting aconteceu na tarde este sábado no pavilhão esportivo Vava Duarte, desta vez com a participação de 24 atletas das regiões Santiago Norte, Santiago Sul e Fogo. Santiago Norte participou com 6 atletas, Santiago Sul com 11 e a Ilha do Fogo com 7. Jason Patrick, da somada, venceu na categoria masculina de mais 120 quilos, enquanto a Conceição Fernandes, da Ilha do Fogo, foi a vencedora feminina na categoria de 84 quilos. Na categoria 72 quilogramas, Ericka Monteiro, representando o Fogo, foi a vencedora e Patrícia Neves, Santiago Norte foi a primeira classificada na categoria 63 quilogramas. Marta Camará, 47 quilogramas, Yara Almeida, 52 e Mayara Almeida, 57 quilogramas, foram as outras campeãs da categoria. Na categoria masculina, de 59 quilogramas, Pepito Anthony, de Santiago Sul, venceu a prova e Paulo Carvalho da Praia triunfou na categoria 66 quilogramas, sendo que na categoria 63 e 105 quilogramas, George Eid e Walter Semedo, respectivamente, foram os vencedores. Os representantes de Santiago Norte e Wilson Tavares, foi o campeão na categoria de 120 quilogramas, enquanto que Mário Fernandes venceu na categoria de 74 quilogramas. Organizada pela Federação Cavardiana de Alterofilismo, o Campeonato Nacional de Powerlifting contou com a parceria do Instituto do Desporto e da Juventude, IDJ.